Fala pescador e pescadora, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve e aproveita e já dá aquele joinha pra gente, que é importante, isso faz o vídeo andar, o vídeo chegar a mais gente, e é pra gente que trabalha com isso, é muitíssimo importante. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa isquinha aqui, e essa cor aqui é uma cor que eu gosto demais, essa aqui chama-se Rei da Caveira, deixa eu tirar ela da embalagem pra ficar fácil de vocês visualizarem ela, deixa eu aproveitar e já jogar essa na embalagem fora, essa aqui, silhueta acompredada, barbela bem legal, proporcional à isca, essa cor é fantástica, o predador adora essa cor, ela é bem visível, Esse é um verde fosco, cor 6F, essa é a Rei da Caveira, é uma isca super acessível, é uma isca de meia água que afunda um pouco mais, tem uma flutuação, não é tão rápida, é uma isca que dá pra você fazer chamadinha, mas o forte dela é o trabalho tradicional mesmo, e ela vai muito bem, patucunaré é um terror, pra roubar ela pega muitíssimo bem, pega traíra também, é uma isca muitíssimo boa, vocês vão gostar demais, e essa cor, eu sou apaixonado, já peguei muito peixe com essa cor, agora bora colocá-la na água, que é o que interessa pra vocês, pra vocês verem ela em ação, bora lá! Então vamos botar a belezura na água, essa aqui que parece uma isca da Pacalolo, essa cor é fantástica pessoal, vocês vão ver só, se a gente passar por peixe, o peixe pega, porque essa cor aqui chama muita atenção, o predador gosta muito dessa cor, e essa isca nada demais, deixa eu mostrar primeiro o rebolado dela, o pessoal sempre pede pra mim, é uma isca que rebola muitíssimo bem, olha só, como rebola essa isca, só de recolher, ou seja, é uma isca que se você arremessar no ponto de pesca, só de você recolher, sem fazer absolutamente nada, você já tem a condição de estar pegando um peixe, se ela passar pelo peixe, e o peixe se interessar, e é muito difícil ele não se interessar, porque ela nada muitíssimo bem, dentre as iscas que eu conheço, essa aqui, a manjubinha, são iscas que nadam, mas nadam muito bem, agora ela consegue fazer vários tipos de trabalho, não é uma isca de flutuação muito rápida, se você fizer isso, ela demora um pouco pra subir, percebe, ela demora um pouco pra subir, mas aí você consegue trabalhar os trabalhos tradicionais de meia água, e aproveitar o forte dela, que é o nado, o nado dela é o forte dela, então vamos tentar ter umas galhadinhas ali, vamos ver se tem peixe ali, vamos ver. Vamos arremessar de novo, um pouco mais profundo dessa vez, vamos lá. Então, você vem dando um toque de ponta de vara, e vem batendo a isca, aproveitando o que? Aproveitando o nado dela, você pode dar um toque assim, subiu um peixe bom, opa, rapaz, você é um flecha bom, deixa eu ver se eu consigo pegar ele, pra vocês verem. Ela chama a atenção do peixe, porque o nado dela é muito convincente, ela tem um nado muito convincente, então vamos ver se a gente consegue pegar ele. E você viu que eu estava fazendo no trabalho contínuo, trabalho contínuo, trabalho normal, que você usa muito pra pescaria de tocunaré, pra pescaria de roubalo flecha mesmo, que é um trabalho mais acelerado. Deixa eu ajeitar o barco. Vou tentar jogar aqui na lateral, vamos ver. Ó, subiu o peixe ali, peixe pequeno, não é o mesmo não, ó, subiu na isca de novo. Ó, deu pra ver a sombra dele aí? Vamos ver de novo. Subiu duas vezes, esse já não era o mesmo, é pequeno esse. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Você tem que aproveitar o que a isca te dá de melhor. No caso dessa isca aqui, é o nado. Vamos continuar aqui, o peixe não quis mais saber. Mas porque é tamanhoso mesmo, porque já está bem escuro. Nós estamos aproveitando essa luz, porque fica melhor pra gravar, mas porque perde aquele reflexo na água, né? Mas em compensação pra peixe é um pouco pior, né? Vamos ver. Por enquanto eu não estou pegando peixe, mas a motuca está me pegando. Como o peixe está mais penumbrado, eu vou tentar trabalhar ela um pouquinho mais lento pra facilitar pro peixe, tá, pessoal? Quando você vê que a água está muito turva, ou que você está com um dia um pouco mais nublado, mais penumbrado, é interessante você facilitar pro peixe. Ó, subiu o peixe. Você facilita pro peixe, ó, pegou. Pegou e soltou. Você facilita pro peixe, por quê? Porque se o peixe tem mais dificuldade de ver a isca, você trabalha ela mais lento que você facilita pra ele. Aí você facilitando pra ele, você pega o peixe. Você viu que teve ação ali, teve ação aqui, pegou e soltou. Vamos tentar. Eu queria pegar, era aquele grandão, tinha um bonito, rapaz. Vamos ver. De repente ele resolve subir na isca aí, e abrilhantar nosso vídeo, né? Porque a isca é mais do que provada, que essa isca aqui é formidável, tá, pessoal? Muito boa. Todo o material que eu coloco lá no Espaço Pesca é material testado, testado. Essas iscas que eu estou mostrando pra vocês agora em vídeo, todas elas eu testei, testei exaustivamente. Vamos dar uma galhadinha ali na frente? Testei exaustivamente. Aprovou? Aprovou. Aí eu coloco na loja. O link da Rei, essa aqui é a Rei da Caveira. O link dela tá aqui na descrição do vídeo. Clica, você vai ver que tem várias cores maravilhosas. E vamos ver se a gente consegue levantar um peixinho ali pra vocês, pra mostrar. Vamos ver, mas vamos ver se a gente consegue achar. Mas olha como nada essa isca, hein, pessoal? Olha, ó. A isca é muito boa. Vou tentar jogar naquela grotinha ali. Ah, pegou! Rapaz do céu, pegou na recolhida, tá vendo? O que eu falei pra vocês. É uma isca que ela nada muito bem. Então só de recolher, só de recolher, ele se interessou. A gente arotou a isca, né? Você vê, ele se interessou na isca. Eu fiz vários tipos de trabalho. Eu vim batendo, 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 batendo. Deixa eu só liberar o peixe, pra não judiar dele. Mas eu vim batendo, 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 batendo. Eu trabalhei mais lento, trabalhei mais rápido. E ele pegou exatamente no quê? No forte da isca, que é o recolhimento dela. Porque o nado dela é muito convincente, né? E é uma isca que... Toda isca tem um forte, né? Umas, o forte é a chamadinha. Outras, o forte... Pode ser a paradinha, né? Outras é... O forte dessa isca aqui, realmente é... Deixa eu tirar essa isca aqui. O forte dessa isca aqui, realmente é... Olha o bichinho aqui, bonitinho. É bonitão. Vai nadar, vai. Vai. Vai pra casa, que já tá escuro. Tô pai já deve estar te procurando. Você viu. Acabei pegando o quê? No recolhimento. Porque ela nada tão bem, que ela chamou atenção mais. Eu fiz todos os tipos de trabalho. Vim fazendo devagarzinho, mais rápido. Chamada também, não é o forte dela. E acabou pegando no recolhimento, quando eu já tava recolhendo, pra bater um outro pontinho. Então, é uma isca que tem como forte o nado, o rebolado. Essa cor é uma cor fantástica, mas ela tem várias cores que funcionam. Essa cor tá boa por causa da cor da água e porque já tá pedumbrada. Eu queria dar um destaque pra isca, tá? Por isso que eu coloquei essa aqui. Mas tá aí. Rei, isca rei da KV. Vale muito a pena. Descritivo. O link pra você ver o descritivo, conhecer as cores, tá aqui na descrição do vídeo. Clica lá. Vai lá. Olha. Adquira. É isca barata e vale muito a pena. Valeu, pessoal! Tchau, 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 tchau.